Obrigado. 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 Certo. O que pode fazer? Termin. Claro. Ahí está. Está aí é aí aqui. Ok. Aí. Eeehh. O que é aí está. Ehm. Que passou? Cargar de novo? Si. O que é? F5 Que pasa? F5 que pasa? No carga de nuevo Ah, já sei, já sei Vamos a cerrarlo Y vamos abrir otra vez Acá estamos Que pasa? Por que me hice cargar de nuevo? No! 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 Y ahora que hago? No! 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 Ah no! Ya se! Voy a entrar al centro de internet Y me voy a decir porque No tengo internet Ya se! Me voy a llamar a internet Por se lo tiene ¿Cómo es? Y a llamar a internet? Por se lo tengo ¿ ehh? me cortou, me cortou, que hija de sua madre? Por que não tem internet? Por que? No! 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 No, não vai ser um grafote! Não! Bom, agora a gente de Youtube, sobre o anterior vídeo, foi um vídeo que está sem internet para mim, é malíssimo, malíssimo, estou todo dia aburrido, não, eu vou comer os peixes que sabe me vai explotar, e, bueno, inscribete e like!